A CIDADE MARAVILHOSA Clemilda Ferreira da Silva É uma cantora e compositora brasileira Nasceu na zona da mata de Alagoas Região onde viveu até a adolescência Quando decidiu viajar para o Rio de Janeiro Para tentar a sorte Chegando a cidade maravilhosa Consegue emprego como garçonete Até então ainda não havia descoberto O dom artístico que tinha Em 1965 conseguiu cantar pela primeira vez Na rádio Mairink Veiga No programa Crepúsculo Sertanejo Dirigido por Raimundo Nobre de Almeida Que apresentava profissionais e calouros Nessa ocasião conheceu o sanfoneiro Gerson Contratado da gravadora e também alagoano como ela Que popularizou o fone de oito baixos E já era artista com disco gravado Com ele, Clemildo viria a se casar Fez algumas participações em dois LPs do esposo E a partir de 1967 Começou a gravar seus próprios discos Embora seja alagoana de nascimento Vive há mais de 20 anos em Aracaju Sua carreira tomou impulso com os frequentes shows Que fazia em Sergipe Sempre acompanhada por Gerson Filho Em 1985 Estourou nas paradas de sucesso com a música Prendo Tadeu Que a partir de então Participou de vários programas de rádio e TV Entre eles o Clube do Bolinha Na Rede Bandeirantes E o Cassino do Chacrinha Na Rede Globo Nesse mesmo ano Ganhou seu primeiro disco de ouro Em 1987 Com o disco Forró Cheiroso Mais conhecido como Talco no Salão Ganhou seu segundo disco de ouro A composição de seus trabalhos Caracteriza-se principalmente Pelo sentido duplo das letras Que são bem maliciosas Como o feito pelo também aluguelano Sandro Becker Após 1994 Com a morte do companheiro A Forró Zeramó Afastou-se dos shows E se dedicou A apresentação do programa Forró do Asfalto Na TV Araripe De Aracaju Clemilda faleceu no dia 26 de novembro de 2014 Aos 78 anos Em Aracaju Sergipe Devido a complicações De um derrame cerebral E pneumonia Foi sepultada no cemitério São João Batista Reunindo centenas de pessoas De minuscule caminhенное São João Batista Cheativas Cabal And Aos Amor Aos Amor 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 Tchau, tchau.